A Polícia da República de Moçambique, Nasdaq de Chimoio, instaurou um processo-crime contra Venácio Mundan, indiciado ao crime de incitação à violência, depois de um acidente de viação entre uma viatura e uma motorizada que fazia parte da caravana que seguia o grupo do partido Podemos. Está decorrer um processo contra o candidato do partido Podemos, o candidato à presidência, Venácio Mundan, este é indiciado ao crime de incitação à violência. Após um acidente de tipo choque envolvendo um auto de passageiro, os membros e simpatizantes do partido Podemos retiraram o motorista da sua viatura junto à companhia que lá se fazia e agrediram-os fisicamente e destruíram a viatura do mesmo. Temos como causas o exercício da campanha eleitoral fora do horário estabelecido e na observância do plano de rota predefinida, trânsito fora da mão. Após o sucedido, a polícia disse ter agido de imediato para evitar o pior. A polícia fez seu local, socorreu os vítimas ao hospital provincial e dispersou os manifestantes. A viatura portava uma bandeira do partido Frelim, sim, portava. A bandeira estava dobrada, não ostentada ou pendurada e assada na viatura. Estava dobrada dentro da sua viatura, mostrava que neste exato momento este cidadão não estava perante a campanha eleitoral. O único candidato, meus irmãos, que neste momento sou o mais combatido, sabem porquê? Não! Porque sou o único candidato que pensa, chora, defende o povo e não defende o bolso. O Hospital Provincial de Chimoio confirma a entrada de cinco pacientes provenientes do acidente. O paciente que chegou aqui apresentava algumas contusões a nível da cabeça e algumas escoriações no corpo. E, além dele, mais tarde recebemos mais quatro outros pacientes que vieram, mesmo comitiva da campanha eleitoral. De salientar que todos os feridos receberam tratamentos no regime ambulatório.